Esses elefantes nasceram em Mianmar, no acampamento Wingabah. Pearl Sint e Kia Pearl são gêmeos. Eles têm cerca de 60 centímetros de altura. Os filhotes estão evoluindo depois de primeiros dias instáveis no mundo. Eles não tinham altura suficiente para conseguir comida disponibilizada pela mãe. Os funcionários tiveram que ajudar os animais, colocando pequenos blocos de madeira sob as patas dianteiras e aproximando a cabeça do peito da mãe. No terceiro dia, os gêmeos já se alimentavam sozinhos. A chegada da pequena dupla fez com que a população do acampamento passasse para nove. Anteriormente, cerca de 3 mil elefantes eram usados para trabalhar em empresas madeireiras estatais em Mianmar. A maioria arrastava árvores recém-cortadas pela selva densa para transportar a centros e fábricas. Mas agora os que estão em Wingabah transportam seres humanos em vez de troncos e são atração turística. De acordo com dados de 2018, do grupo ambientalista WWF, menos de 50 mil elefantes asiáticos permanecem na natureza e um número inferior a 2 mil são encontrados em Mianmar.